Hoje é sexta, dia que a gente sintoniza também a rádio Sucubira aqui na CBN. Segundo os cálculos econômicos que eu fiz, é o tempo necessário para que com o incompridamento dos pequenos salários e o achatamento dos grandes, haja a nivelação salarial em todo o país, compreendeu? A reforma da Previdência visa precisamente a combater os privilégios, porque na verdade o que a reforma da Previdência faz é proteger os pobres que na verdade pagam pelos que ganham muito no serviço público. Isso aí é uma revolução, é uma revolução igualitarista e socialista. A ideia da igualdade, que tantas vezes foi aqui apregoada, é a força motriz da reforma da Previdência. Aí então é feita a redistribuição da riqueza nacional, a igualdade das classes, a justiça social. Vamos mobilizar para que essa reforma não aconteça e não tem essa de atacar agora servidor público dia e noite, como se o servidor público fosse o culpado daqueles que desviam o dinheiro da Previdência. O servidor público paga até depois de aposentar, vocês sabiam? Essa oposição demagogista não bota entre os primeiramente da sua ação política o progresso do município. Porque de vez em quando espalham, né? Ah, eles vão tomar a sua aposentadoria, vão tirar a sua aposentadoria. Terrorista! Terrorista! É um terrorismo inadequado. Porque a essência da reforma, este é outro ponto fundamental, é combater privilégios. O senhor não acha que a situação está ficando cada vez pior? Eu tenho feito que posso. Eu posso falar com um deputado amigo meu, que me dê um favor. Nós vamos fazer o possível e o impossível para votar. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, estão muito entusiasmados e entusiasmados em nome do Brasil. Então, nós vamos trabalhar para ter os votos. Sua excelência ficou de estudar, porque ele é formado e doutorado em manipulismos numerológicos. O importante é que seja aprovado. A questão não é se será esse ano, se será o início do ano que vem. A culpa é dessa sua cabeça de burguletista destrabalhante. Ah, eu não, para Deus. É, sim, o senhor que teve essa ideia de desvioleta e me fez embarcar nessa canoa furada. Esperamos que dê certo, né? Estamos trabalhando intensamente para isso, vejo um grande interesse dos parlamentares e vejo que a imprensa está a favor e, de igual maneira, penso eu, a opinião pública. Esperamos que dê certo. Os interesses da economia subpirana devem estar sempre acima dos interesses comuns do cidadão. É como disse Rui Barbosa, acima do café do povo, o estadista tem que pensar no grande jantar da pátria. Rui Barbosa disse isso. Seu traço de Dirceu é sensacional. Rui Barbosa disse isso, o Dorico normalmente responde. Se não disse, deveria ter dito. As sonoras do bem amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo, o texto de Dias Gomes e a interpretação do Paulo Gracindo, edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. participaram aqui do Jornal da CBN na produção Guilherme Dogo, Juliana Prado e a Juliana Calcim. A locução da Isabel Campos e os trabalhos técnicos de Pascoal Júnior. Apresentação, Roberto Nonato. A seguir, você acompanha as informações do Repórter CBN. Bom fim de semana para você. A administração tequista pouco fez para combater o esquema de espionagem dos Estados Unidos. Está parado no Palácio do Barna. Em Brasília. Em Brasília. É muita coisa. É muita coisa.